Olá pessoal, eu sou Eric Vieira, sou médico veterinário, trabalho na área de endocrinologia aqui no Hospital Pet Care e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre diabetes em cães e gatos. Vocês sabiam que tanto cães como gatos também podem apresentar diabetes, assim como o ser humano? Cada uma dessas espécies, o cão ou o gato, eles vão ter particularidades nessa doença, mas de forma geral essa doença pode levar em cães e gatos ao aumento da sede, ao aumento do volume de urina que esse animal faz, o aumento da fome também e também a perda de peso, são os principais sintomas de cães e gatos diabéticos. Além disso, os cães diabéticos podem desenvolver cataratas, gatos, então eles começam a ficar com o olho mais esbranquiçado, azulado, pode ser esse sintoma, até um sinal de diabetes no seu pet. E em gato eles podem ter também uma dificuldade de locomoção, eles começam a ter dificuldade de andar principalmente com os membros, as patas de trás, os membros traseiros, membros pélvicos que a gente chama. Então são sintomas bem específicos aí de cada uma das espécies. Então se você está percebendo que o seu cão ou gato está ingerindo mais água, está urinando demais, esse pode ser um alerta para você pensar que ele pode ter diabetes. Claro que tem outras doenças que causam sintomas parecidos, doenças renais, doenças urinárias, outras doenças hormonais, mas é um sinal de alerta para que se o seu animal apresenta esses sintomas, leve ele no veterinário para fazer uma avaliação, tá bom? Ou até no endocrinologista veterinário também. Então se você tiver alguma dúvida ou alguma suspeita, não deixa de agendar um horário aqui com a equipe de endocrinologia do Pet Care. A gente te espera. Muito obrigado, até mais!